Fala, meus lindos! Evangelho do dia. Mas antes, não se esquece, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. Hoje, Mateus capítulo 22, versículos 15 ao 21. Naquele tempo, os fariseus disseram um plano para apanhar Jesus em algumas palavras. Então, mandaram seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizer a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinais o caminho de Deus. Não te deixais influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas, não julgas um homem pela aparência. Dizem-nos, pois, o que pensas? O que pensas é lícito ou não? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe, então, a moeda. E Jesus disse-lhe, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam-lhe, De César. Jesus, então, lhe disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Hoje, Mateus, capítulo 22, versículo 15 ao 21, evangelho do dia. Sejam todos bem-vindos. Um cheiro no coração de todos. Não se esquece, se inscreve no canal.